Boa tarde, bom dia, noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Youkai. Hoje eu estou testando aqui só usar o microfone, digamos, diria melhor, talvez, né, eu não sei. O som está diferente, eu gosto mais do outro, mas tem algumas coisas na minha dicção que eu não sei se o outro microfone prejudica, então eu estou tentando usar esse aqui para ver se fica legal, não sei, vou descobrir. Eu não gosto muito do eco acústico desse som que está aqui acontecendo, né, a configuração que eu fiz ela não deixa perfeita, então eu particularmente gosto do outro porque ele é mais centrado na voz, só que ele tem uma amplitude de pegar, enfim, algumas ondas da voz, algumas intensidades da voz que cortam muito porque eu falo rápido e corto algumas coisas, eu acho que fica estranho. Não é nada a ver, isso não é um vídeo de microfone, isso aqui é um vídeo de anime. Então, isso aqui é mais um FD, e o anime da vez é Pitchboy Riverside, que é o anime da temporada. O que que eu vou falar desse anime? Esse anime aqui, na verdade, eu queria falar de uma coisa muito peculiar dele, ele é um anime mediano, em essência, e ele é... o principal desse anime não é o enredo dele que é um pouco batido, que é um pouco clichê, que é um pouco comum, que tem mil animes iguais, mas ele é ruimzinho, ele chega a ser ruimzinho. O primeiro episódio dele, o cronológico, o primeiro episódio cronológico dele, ele não empolga. Só que nesse anime aqui, eu não sei como é que funcionou a produção dele, mas o que que eles fizeram? Vou passar aqui no Google pra vocês verem as imagens do anime que eu estou dizendo sobre ele. Esse anime aqui, a ordem de lançamento no, digamos, oficial dele, oficial no sentido de que a equipe, que o diretor, que a produção resolveu lançar, é toda bagunçada. É um anime não linear, ele é ilinear, ele é bagunçado mesmo. Ele é linear no sentido da novel, e ele é linear no sentido de como o anime foi feito, mas o como ele está sendo lançado não é linear, parece Suzumiya Haruhi. Só que Suzumiya Haruhi foi feito de propósito na novel, isso. E Suzumiya Haruhi tem todo um plot que faz sentido que ele seja, cronologicamente, bagunçado. No caso de Pitbull e Riverside, não, é uma escolha do diretor, da equipe ali, dos responsáveis por jogar o anime na TV, bagunçar os episódios. E eu vou dizer a verdade, pra mim, pessoalmente, tem muita gente que ficou puto com isso, que fala, não, tem que ser na ordem cronológica, tem gente que está todo confusa porque o anime é confuso, porque ele é lançado de maneira não linear, mas particularmente vou te falar, acertar o encheio. Porque a única coisa que segura esse anime é exatamente o mistério da bagunça dele cronológica. Ele faz muito sentido em não fazer sentido. Os eventos estão todos trocados, ele tem flashback em um momento que você não sabe do que é o flashback, ele tem coisas que já deveriam ter acontecido e você não sabe se aconteceram porque você não viu o episódio, aí você vê o episódio e depois, ah, e você conecta, então ele é um tipo de um quebra-cabeça. E eu estou adorando esse quebra-cabeça, porque o anime em si, como eu falei, ele é qualquer coisa, qualquer coisa. A violência dele eu acho bacana. O primeiro episódio de escolha do diretor de ser lançado, eu acho que acertou a 5, os dois pés no peito, porque o primeiro episódio cronológico do anime é ruimzinho, mas o primeiro episódio de lançamento dele em anime na TV, que é a ordem que estão lançando ele, eu gostei da escolha de começar do meio, sabe? Cai de paraquedas no meio do anime, gostei disso, achei muito bacana o que fizeram, e eu só fui descobrir que ele caria de paraquedas no meio do anime, e depois com um outro, eu falo, ó, tá tudo bagunçado essa porcaria. Estavam com raiva. Eu não tava com raiva. Mas vendo o anime, sabendo que ele tá bagunçado, e sabendo que a bagunça vai ser preenchida com o quebra-cabeça, e tem os mistérios que ficam meio que indiretos, né? Não é um anime de mistério, é um anime de ação. Mas o mistério, ele se manifesta porque o anime tá caótico. O caos dele. O caos dele é a própria... É a própria... Afim... A própria transmissão do anime fora de ordem, é o caos do anime. E essa bagunça, que é a transmissão fora de ordem, faz com que o mistério se leve no anime. Então, é um anime que pode ter negatividades por tá bagunçado, tem pessoa que tá puta por tá bagunçado, tem pessoa que tá irritada porque ele não é um anime de mistério, e sim um anime de ação, mas que força o mistério pela falta de coerência narrativa, porque a coerência cai por terra. E tem uns pequenos arcos que acabam tendo episódios seguidos, e outros que são termos de ideia, e vai reorganizando, tipo, como o diretor, como a produção bem quis? Sim. E eu tô adorando. Então, eu tô alojando esse anime exatamente porque, ou usado, ou pecado, talvez, em fazer isso. Eu tô gostando do anime porque ele é bagunçado. E outros dois pontos positivos do anime. A Coelhiana. Genial, Coelhiana. Ela é muito fofinha. Ela, tipo, tem ela no anime e tá tudo bem. Ela é muito carismática. E tem um outro anime também que tem um personagem que é carismático, que leva o anime nas costas, que eu não vou lembrar agora. Mas também tem. É tipo esses mascotes, ou entre aspas mascotes, que vão sendo desenvolvidos e que, pelo carisma individual deles, você acaba vendo anime, sabe? E tem anime que eu vejo por causa de um personagem só. Nesse aqui não é o caso. É o caso do embaralhamento, principalmente. É um anime dropável, mas, ao mesmo tempo, interessante, assim. A ideia de você ter o Momotaro, o conto do Momotaro, do cachorro... Ah, o cachorro do Momotaro é muito legal. Eu adoro aquele cachorro. E... Que é... Não sei nem o nome dele, né? Tem no mar em início aqui o nome do personagem protagonista. Deixa eu ver. É do Mikoto. Então, o cachorro dele... É o nome do cachorro mesmo. O cachorro, ele é legal pra caramba. E a Frau... A Frau... A Frau... E a Coelhiana... É muito legal. Aí tem um monte de personagem meio... Tudo tranquilo, assim. Que tá tudo embaralhado, né? Você não sabe o que tá acontecendo. E vai se desenvolvendo nesse embaralhamento plot do negócio. E, como eu falei, eu tô gostando demais desse embaralhamento. E o anime tá me levando e me ganhando por causa disso. E apenas por causa disso. Se ele fosse na ordem normal, que é a ordem cronológica da novel, eu acharia um anime mais fraco. Mais clichê. Ainda. Então, o fato dele ser embaralhado, pra mim, engrandece a obra. Tem gente que não acha. Tem gente que discorda. E eu não. Eu acho um barato. Eu acho um barato. Tá tudo bagunçado, mas a bagunça vai fazendo... Vai se conectando. Vai se... O quebra-cabeça vai se moldando. E a gente vai percebendo como funcionam as motivações. O desfecho dos personagens. E vai tudo se resolvendo lentamente. Então, foi uma escolha muito ousada e eu gostei demais. E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Por isso que eu tô falando de Pit Boy Riverside. É um dos animes que destaca-se exatamente pelo caos. Destaca-se exatamente pela ousadia. Nesse ponto específico de fazer fora da ordem. De maneira não linear. A apresentação da obra. Então, é mais ou menos isso. Eu só queria fazer esse vídeo pra falar disso. Na verdade. Nem pra falar dos plot. Da guerra de ogros contra os humanos. Do conto de Momotaro. Que é uma readaptação de um conto chinês. E blá, blá, blá. E do ódio dos humanos pelos ogros. Pelos Onis. Acho que é ogro. E da destruição massiva dos ogros. Porque são muito poderosos e fazem o que eles bem entendem. E é isso, entendeu? Acho que é essa foto que eu vou usar pra cá. E é bem isso, cara. Eu gostei dessa dinâmica caótica do anime. Que é um anime... Tem umas piadas idiotas. É um anime que o poder ali não é explicado. Não sei, porque o poder Momotaro contra os ogros é até ignorante. Temos dois Momotaros, no caso. Que é a princesa. Que não é mais princesa. Mas foi dar uma de aventureira no mundo. E o Momotaro de verdade. Que todo mundo acha que é mulher. Que é uma piada que até que funciona. E a nova ogra. Meio humana. Agora humanizada. Porque perdeu os poderes de ogra. Que eu não sei o nome. Acho que a gente vê aqui. Que é a Karoto. E no caso eu tava falando do Mikoto. E da Saltorine. E daí tem os ogros aqui. Que eu não vou falar nada deles. A cidade sendo destruída. E a Astra. Atra. 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 O anjo. Atra. É muito da hora. É misterioso. Teve apesar de um vampiro. Que foi bacana assim. Essa saga da Frau. Que é o poder da Frau. Que a gente tem a ver com a Astra. Tem alguns elementos bem legais. Tem alguns elementos bem legais. Eu tô curioso por causa disso. Vou cortar aqui. Então. É isso pessoas. Esse foi um review de introdução. Um anime sui generis. Principalmente por causa da ilianiridade. Falta de ilianiridade. Nossa. Falta de ser linear. Tem palavra que é difícil de recertar. E é essa ideia. É um anime normal. Sem nada demais. Mas que engrandece. Pela diferença específica. De um detalhe que. Aparentemente é idiota. Mas faz as coisas mudarem. Então é isso. Espero que o som não esteja tão ruim. Tão ecoado. Acho que o burrito de fundo não tá pegando. Mas é um teste mesmo. Que eu queria usar. Pra ver se a minha dicção. Funcionaria. Melhor com a captação desse microfone. Do que do outro. Que aí não corta frase. Enfim. Algumas palavras não são. Obliteradas. E da próxima vez. Eu faço um outro. Review de anime da temporada. De um outro FD. E é isso aí. Obrigado por ouvirem pessoas. Veja esse anime. Mesmo que seja um anime. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E até mais. Falou. Zé.